Hoje vamos aprender essa linda tiarinha aqui, ó, bem facinho e rápido de fazer. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar esses coraçãozinhos aqui, lindo, e uma tiarinha já encapada. Também vou estar usando cola quente. Eu vou pegar a tiara, vou marcar 10 centímetros. A sua cola aqui. Vou vir com esse coraçãozinho, não, pega lá o lilás. Aí vou segurar aqui, ó, pra colar. Agora eu vou pegar outro coraçãozinho e vou vir aqui. Peguei o rosa. Colei. Agora eu vou pegar outro. Peguei esse amarelinho e vou colar aqui. Tiarinha pronta. Tiara em alguns segundinhos, né? Tiara em um minuto. Fiz um tiara. Olha a outra que eu fiz. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tenho me prendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula.